As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É tempo do advento. O Senhor vem ao nosso encontro. Vivamos este caminho passo a passo com Maria, Mãe de Deus e nossa discípula exemplar. Que nos congrega agora e nos inspira para vivermos como discípulos e discípulas. O novo caminho do povo de Deus rumo à salvação. É tempo de expectativas e de esperanças. Esperanças que não decepcionam porque estão alicerçadas na palavra de Deus, no cumprimento de sua promessa. Acolhe agora de coração esta palavra santa, seguindo o caminho da humildade e da confiança de Maria, a Senhora da Esperança. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Amado irmão, amada irmã, esse caminho nosso do advento, preparando-nos para o Natal do Senhor hoje, é de modo especial, iluminado por esta figura admirável de José. A dramaticidade da história de José é uma lição preciosa para a nossa aprendizagem. José é chamado a ser protagonista na mais relevante intervenção de Deus na história. Por isso é verdade, numa carta do século II, chamada Carta a Diogneto, Nenhum homem viu a Deus, nem o conheceu, mas ele mesmo se manifestou. É desta história de salvação que José é chamado a participar. A sua condição humana, nos limites existentes, na nossa condição humana, não lhe permitiam participar de maneira tão clara. Por isso, pensava diferente na contramão, de fato, daquilo que era a manifestação que Deus queria fazer. Mas ao ouvir a voz de Deus, no mais profundo do seu coração, indicando o caminho, caminho que Deus indica a quem o escuta no profundo do seu coração, ele obedeceu. Obedeceu por ser um homem justo e assim se tornou este grande protagonista nesta história de salvação, qualificando a sua vida. Compreendendo, portanto, o grande mistério manifestado pela fé, que só é concedida à fé pela visão de Deus. O Senhor e Criador do Universo, Deus, que fez todas as coisas e as dispôs em ordem, não só amou os homens, mas também foi paciente com eles. Deus sempre foi, é e será o mesmo, benigno, bom, isento de ira, veraz, só Ele é bom. E quando concebeu seu grande e inefável desígnio, só o comunicou a seu Filho. Enquanto mantinha oculto e em reserva, seu plano de sabedoria parecia abandonar-nos e esquecer-se de nós. Mas quando revelou por seu Filho amado e manifestou o que havia preparado desde o princípio, ofereceu-nos tudo ao mesmo tempo, participar de seus benefícios, ver e compreender. E José se torna, portanto, esse modelo de quem, obedientemente, escutando a voz de Deus, recebe e se torna grande participante. Quem de nós poderia jamais esperar a tamanha generosidade de Deus, como Ele concedeu a José e concede a mim, a você, a todos nós, ao celebrarmos o Natal, tendo Deus, portanto, tudo disposto em si mesmo com seu Filho, deixou-nos até estes últimos tempos, seguir nossos impulsos desordenados, desviados do caminho, reto pelos maus prazeres e paixões. Não que Ele tivesse algum gosto com nossos pecados, tolerando-os, não aprovava aquele tempo de iniquidade, mas preparava este tempo de justiça. Assim, convencidos de termos sido, naquele período, indignos da vida em razão de nossas obras, tornemos-nos agora dignos dela pela bondade de Deus. E assim estaremos celebrando com dignidade o Natal do Senhor, a exemplo de José, um homem justo. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos, no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles que temos obrigação de orar por eles. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor, de toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa no alto da serra, magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e força e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.